Bom, aqui vamos iniciar o nosso módulo, a resolução de exercícios do módulo 6 da CPA10. Todos esses exercícios estão disponíveis gratuitamente no site da Anbima, porém apenas com gabarito e sem a resolução. Meu nome é Albert Takahashi, eu sou CFP CGA e hoje eu vou apresentar um pouquinho aqui também das minhas resoluções. Antes de mais nada, se inscreva no meu canal do YouTube, onde eu posto dicas, falo sobre o mercado financeiro em geral. Me siga também nas redes sociais, que é muito importante para que eu continue tendo incentivo para manter o canal aberto com diversos conteúdos gratuitos, dicas, respostas para quem tem dúvidas e até de como eu ingressei nesse mercado financeiro e mudei de patamar. O módulo 6 fala sobre os instrumentos de renda fixa e de renda variável, caem de 8 a 13 questões que valem de 15 a 25% do seu exame. Questão 1. Em uma empresa, o capital social faz parte do A. Capital próprio. B. Capital de terceiro. C. Ativo. D. Passivo. Bom, aqui nessa questão 1, então, vamos ver a estrutura, vamos relembrar um pouquinho qual que é a estrutura do capital social de uma empresa. A gente tem, basicamente, dois lados, que são o quê? A gente tem o lado do ativo, a gente tem o lado do passivo e também, e aqui tem o patrimônio líquido da empresa. O que acontece, basicamente? O ativo, como a gente sabe, é tudo que está gerando receita. Pode ser ativo circulante, que são aqueles que você consegue liquidar no curto prazo, ou não circulantes, que normalmente você liquida após um ano. E, da mesma forma, você tem o passivo, que é o que gera a despesa. Tudo o que o passivo circulante é aquilo que é uma despesa de curto prazo até um ano, e o não circulante após um ano. E tem o patrimônio líquido. Então, a pergunta, ela fala, o capital social faz parte do... Aqui dentro, o que a gente tem que entender? Onde está esse capital social, o capital dos sócios? Nessa estrutura do passivo, que é onde gera as despesas, basicamente, é onde você tem o capital de terceiros, né? Quando você pega um empréstimo ali, quando você se financia usando o capital de terceiros. Fica nessa parte aqui. Então, aqui é o capital de terceiros. E aqui no PL, é basicamente onde está o capital próprio, né? O que é o capital próprio? A empresa vai lá e ela pode se financiar, por exemplo, emitindo ações para o mercado, né? Via bolsa, para atrair novos sócios, por exemplo. Capital próprio. Então, a resposta aqui seria a alternativa A. E uma empresa de capital social faz parte do capital próprio. Capital de terceiros ficando passivo. Ativo não. Passivo não. Questão 2. Confere direito ao voto nas assembleias de acionistas as ações. A. Preferenciais. B. Ordinárias. C. Subordinadas. Bom, nessa questão, vamos lembrar rapidinho a principal diferença, né? Dos tipos de ação, principalmente das duas ações ali que mais comuns, que são as ON e as PN, né? ON são as ordinárias e PN são as preferenciais. Então, qual que é uma das principais características da ação ON, que a gente pode até ligar, fazer um jogo de palavras como VOTOM, né? É dar o direito ao voto. Então, uma das características é dar o direito ao voto. E das ações preferenciais é o recebimento de dividendos. Então, pegando aqui, a gente já tem a nossa resposta, basicamente. Confere direito ao voto nas assembleias de acionistas ações ON ordinárias. Preferenciais, não. As preferenciais, elas podem ter direito ao voto também. Só que a empresa tem que ficar três exercícios, ou seja, três anos consecutivos, sem distribuir dividendos. E aí, elas ganham direito ao voto, tá? Subordinadas e garantidas não tem nada a ver com a questão. Questão 3. A prioridade no recebimento dos dividendos distribuídos por uma empresa é característica das ações. A. Preferenciais. B. Ordinárias. C. Subordinadas. D. Garantidas. Aqui na questão 3, basicamente, em dobradinha com a questão anterior, como a gente já falou, a prioridade no recebimento dos dividendos distribuídos por uma empresa é caracterizada pelas ações preferenciais. Tá mais rápido. O ordinário, uma das principais características é direito ao voto. Subordinada e garantida não tem nada a ver. Questão 4. Os recursos captados em uma oferta de ações de uma companhia são direcionados para os acionistas da empresa no caso de oferta. A. Primária. B. Secundária. C. Ordinária. D. Preferencial. Essa questão está falando dos recursos captados em uma oferta de ações. Então, a gente conhece, basicamente, aqui que quando uma empresa quer abrir o capital, ou seja, ela quer começar a negociar as suas ações em bolsa para captar recursos, chamando pessoas e empresas para se tornarem sócios, você vai ter uma oferta primária. Por quê? Porque é a primeira vez que ela está sendo negociada. A gente conhece também como IPO. Initial Public Offering, que é a abertura de capital. Então, aqui, a oferta é a primária. Primária, no caso. Já na oferta secundária, quando que ela acontece? A oferta secundária, basicamente, é quando você tem as ações já negociando e aí a troca de ações via compra e venda é realizada pelos próprios investidores. Quem já mexeu com o home broker em plataforma de investimento sabe. Então, os investidores vão fazer, vão comprar e vender, vão optar por se tornar sócios ou deixar de ser sócio. Então, nesse caso, é o que a questão está falando. Então, a gente tem que focar aqui em qual dessas duas que seria. Como ele falou que recursos captados e uma oferta de ações são direcionados para os acionistas da empresa, ele já está falando o que está acontecendo. O acionista, ele já é um investidor. Então, aqui, não pode mais se tratar de uma oferta primária. Então, a gente exclui a primária. O correto é a secundária. Ordinária e preferencial são ali os tipos de ações como a gente já viu. Nada a ver. Resposta correta, letra B. Questão 5. Em uma companhia, os lucros retidos em exercícios anteriores podem ser distribuídos por meio de A. Dividendos. B. Bônus de subscrição. C. Ações. D. Juros sobre capital próprio. Essa questão 5 aqui, vamos tentar entender, então, como que podem ser distribuídos os lucros de uma empresa. Muito importante mencionar que essa empresa, ela mencionou que são lucros retidos em exercícios anteriores. Então, essa aqui é a palavra-chave para entender qual que é a resposta. Vamos ver um por um aqui para a gente encontrar. A. Dividendos. Bom, os dividendos, né? Quando a gente tem uma companhia e ela tem lucro, basicamente, ela simplesmente, né? Uma companhia aberta, ela tem que seguir algumas regras. Quando essa companhia, ela dá lucro, ela tem que distribuir dividendos, né? Se fala em, no mínimo, 25% de distribuição que a empresa tem que distribuir se ela deu lucro. O que que vai acontecer nesse caso? Por que que a resposta aqui não é dividendos? Porque o lucro tem que ser do exercício. Então, isso aqui já não pode ser, né? Bônus de subscrição. O que que é o bônus de subscrição? Imagina que você é um acionista da Petrobras. Você é um acionista da Petrobras. Ou seja, você tem ações da Petrobras na sua carteira. PTR4, o ticker. E o que que vai acontecer? A empresa Petrobras, ela vai emitir novas ações ali. E o que que vai acontecer com você que tem, por exemplo, você tem aqui 100 cotas de ações da Petrobras. Se ela jogar mais ações no mercado, o que que vai acontecer com as suas cotas, né? Eventualmente. Você vai ser diluído. Porque agora vão ter mais ações e o seu percentual, em relação a isso aqui, ele vai diminuir. Pra que isso não ocorra, ele dá o direito de bônus de subscrição aos acionistas que já têm ação. É como se fosse uma vantagem. Você vai ter, por exemplo, o direito de subscrever algumas ações da Petrobras normalmente num preço menor do que está sendo negociado no mercado. E você vai poder manter o percentual que você já tem em relação ao valor total. Ou seja, você vai poder comprar algumas ações de acordo com a quantidade que você já tem dela. E assim você não vai ser diluído, como a gente fala. Mas nesse caso, não tem nada a ver. Ações. É a menor fração do capital social da empresa, né? Quando você quer virar sócio. A única opção aqui é o juros sobre capital próprio. O que pode te confundir aqui, como eu falei, são os dividendos e os JCPs. A diferença entre eles, na verdade, uma delas é essa. Os lucros retidos em exercícios anteriores, é JCP. E também é uma forma da empresa colocar, por exemplo, é muito mais uma coisa contábil, tá? De contabilidade da empresa. Então, uma outra diferença entre eles, por exemplo, é que nos dividendos, quando você recebe dividendos, você está isento. Então, quando você recebe os dividendos, você não paga imposto de renda, por exemplo. E, quando você recebe juros sobre capital próprio, o JCPs, o que vai acontecer é que você é tributado em 15% de imposto de renda na fonte. Então, a resposta correta é a letra D. Questão 6. Em uma operação com ações, os emolumentos são despesas cobradas. A. Pelo agente fiduciário. B. Pela corretora. C. Pelo custodiante. D. Pelas bolsas de valores. Isso aqui é uma questão mais rapidinha, conceitual. Então, quando a gente está operando em bolsa, a gente tem uma das taxas que, para quem já operou, tem a nota de corretagem, né? Que mostra todas as taxas e todos os gastos ali com a operação de compra ou venda de ações ou no mercado futuro. Então, o que acontece? Uma dessas taxas são os emolumentos. E essas taxas, elas são cobradas diretamente pela B3. São taxas cobradas pela B3 pela operacionalização de compra e venda que acontece no mercado. Então, a resposta aqui é a letra D. Uma operação com ações e emolumentos são cobrados pela bolsa de valores. Questão 7. O rendimento obtido com ações nas operações no mercado à vista e nas operações de day trade é tributado pelo imposto de renda às alíquotas, respectivamente D. A. 15% e 20%. B. 17,5% e 22,5%. C. 15% e 27,5%. D. 17,5% e 25%. Essa questão 7 também é uma questão mais tranquila de fazer porque é muito mais você decorar as alíquotas de R no mercado à vista e nas operações consideradas day trade, ou seja, aquelas que você inicia a operação no dia e termina no mesmo dia. Então, bom, nas operações à vista, qual que é, na verdade, a tributação que você vai pagar sobre o lucro, né? Então, nas operações do mercado à vista que não são day trade, ou seja, que você inicia a operação hoje e a partir do dia seguinte você vai zerar a operação, se você obtiver lucro, no caso, e também se naquele mês você vendeu até 20 mil reais, no máximo, você vai estar isento, né? Então, levando em conta que no mercado à vista você vendeu mais do que 20 mil reais no mês, por exemplo, você vendeu mais do que 20 mil reais no mês, você já vai ser tributado sobre o seu lucro. Ou seja, nesse mercado à vista, a tributação sobre o lucro é de 15%. Então, a gente já pode eliminar B e D aqui, por exemplo. E se for operações day trade, aquelas que iniciam e terminam no mesmo dia? Aqui, independente de você operar 20 mil ou não, você vai ser tributado. E essa tributação sobre o lucro vai ser de 20%. A alternativa A é a resposta correta nesse caso. Questão 8. Em relação aos números mínimo e máximo de cotistas, um clube de investimentos deve ter entre A, 3,50, B, 3,150, C, 50,100, D, 50,150. Essa questão 8 está falando de um clube de investimento. O clube de investimento é muito parecido com um fundo de investimento em ações. Então, ele tem algumas regrinhas que, para existir, ele precisa acontecer. E qual que é a questão do clube de investimento? É que você pode ter um pouco mais de flexibilidade, os custos são menores, e você pode ter até como gestor um dos próprios participantes desse clube de investimento. Então, e um clube de investimento também, ele é parecido com um fundo, por que de ações? Porque ele tem que ter 67% no mínimo, por exemplo, investido em ações. E uma outra característica dele é que ele tem um número mínimo e máximo de cotistas. E esse número, no caso, é a letra A. Ele pode ter entre 3 e 50 cotistas no máximo. A questão 9 está falando de uma renda fixa, que é até bem conhecida pelos brasileiros, é a tal da LCI. A LCI, ela tem algumas vantagens, vamos só relembrar algumas vantagens da LCI e características, na verdade. A principal característica das LCIs, obviamente, além de ter como lastro mais instituições do setor imobiliário, ele basicamente é caracterizado por ser isento de imposto de renda para a pessoa física, por exemplo. Então, muitas pessoas fixas procuram porque você tem um IR e você não tem IR aqui, né? Então, por isso que elas são muito procuradas. Além disso, tanto elas quanto as LCAs, elas também, basicamente, têm um prazo mínimo de vencimento que é de 90 dias. Apesar de ter esse prazo, só para a critério de conhecimento, em corretoras, você consegue, às vezes, investir em uma LCI e uma LCA que tem liquidez diária, sem ônus, se você resgata antes de 90 dias. Mas, para a prova, o ideal é saber que 90 dias de carência, pelo menos. Mas vamos lá, então, para a questão. Por que elas podem ser emitidas, né? Essas LCIs, elas podem ser emitidas, na verdade, é que a resposta já é a letra A. Vamos deixar ela aqui e vamos destrinchar um pouquinho outras opções de por que ela pode ser emitida. Então, basicamente, ela pode ser emitida além, né? A alternativa A é a resposta, como a gente marcou aqui. E, basicamente, o que acontece? Ela pode ser emitida, além de bancos comerciais, carteira de crédito imobiliário. Ela pode ser emitida também por caixas econômicas, sociedades de crédito imobiliário, associações de poupança e empréstimo hipotecário. Então, tudo que tivesse sociedade, companhia securitizadora, não, porque, na verdade, é para a emissão de crise, CRAS, por exemplo. E a alternativa correta aqui é a letra A. Bom, indo de encontro com a questão anterior A9, a LCA, ela também é parecida em alguns aspectos, né? Em vez de ser lastreada no imobiliário, é no agronegócio. Então, tem essas características também. É isento para a pessoa física, por exemplo. Então, é isento. Além disso, ela também tem aquela característica de 90 dias, né? De vencimento, pelo menos. É, tipo, de carência, desculpa. E ela é emitida por quem? Vamos eliminar algumas aqui, vai. Companhia securitizadora, não. Cricra, empresa do setor agropecuário, também não. Ela tem lastro, mas ela não é emitida por empresas do setor agropecuário, usinas de sucral, com nada a ver. E, nesse caso, a única que sobra são bancos de investimentos. Então, o banco de investimento pode ser um emissor de uma LCA e uma LCI. Até por ser emitido por instituições financeiras, tanto a LCI como a LCA tem a proteção do FGC, sendo garantidor de crédito, até 250 mil por CPF em instituição financeira. Bom, essa resposta a gente já deu nas anteriores. Então, o prazo mínimo de vencimento das LCI e LCA é de 90 dias. Mas, como eu mencionei, hoje, em algumas plataformas, você pode aderir a LCI e LCA que você tem a liquidez diária, sem ônus. Você pode investir num dia, resgatar no próximo dia útil, você não vai ter ônus por isso, por causa da liquidez diária. Tá bom? Mas, a critério de prova fica sabendo que o prazo mínimo de vencimento é 90 dias. Bom, nessa questão 12, também é rapidinho, tá? Isenção de LCI e LCA é só para pessoa física. Então, aqui não tem muito segredo. A alternativa A é a correta. Essa questão aqui, ela pode confundir um pouquinho, porque ele está falando agora do ponto de vista da instituição financeira. Então, a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes a gente pensa do ponto de vista do investidor. do ponto de vista da instituição financeira, antes de mais nada, né? O que é um CDB? Que é aquela renda fixa, emitida por bancos, por exemplo, que a gente sabe que ela tem o FGC, né? Ela tem o FGC, que é aquela proteção até 250 mil reais por instituição financeira e CPF. Ela, basicamente, é um depósito a prazo. Então, se ela é um depósito a prazo, A e B, que está falando de depósito à vista, a gente já pode eliminar só por isso. E agora, a questão que fica é, ela é um ativo ou ela é um passivo? Então, como a gente já viu, qual que é a diferença entre ativo e passivo? A diferença é que é muito mais fácil a gente entender como o passivo normalmente entra como despesa. E o ativo é o que gera receita. Ou seja, o que entra, o dinheiro entrando. Aqui é o que entra, o que a gente ganha. E aqui é o que a gente paga, é o que sai. Então, sabendo disso, como que é o ponto de vista para um banco? O banco, basicamente, quando você, pessoa física, ou pessoa jurídica, quando você compra um CDB do banco, por exemplo, e aí aqui você tem o banco, o que está acontecendo? Você está emprestando o seu dinheiro para o banco. Você está emprestando para o banco, então você virou um credor. E o banco, ele vai te devolver esse dinheiro emprestado somado com uma taxa de juros, mais um juros. Então, do ponto de vista da instituição financeira, é o inverso do investidor. Se você é um investidor e você comprou um CDB para ganhar uma remuneração, aquilo ali vai te gerar uma receita. Você tem esse CDB, você tem uma poupança, você tem um fundo, e você quer um lucro. Você quer ganhar dinheiro. E se você vai ganhar dinheiro, é uma receita. Então, se fosse do ponto de vista do investidor, seria um ativo. Mas como é do ponto de vista da instituição financeira, é um passivo. Ela vai ter que devolver como despesa e vai ter que remunerar um juro. Alternativa D é a correta. Aqui a gente está falando do fundo garantidor de crédito. O fundo garantidor de crédito é uma entidade financiada pelas instituições financeiras, onde eles criam como se fosse um bolo gigante de dinheiro para dar uma garantia e até um respaldo maior para o investidor poder investir. É uma segurança, para falar a verdade. E o que acontece com essa segurança? Você tem o valor ali basicamente de R$ 250 mil, que é o limite do FGC por instituição e CPF. Então, por instituição e por CPF. O que significa? Significa que quando você investe um dinheiro e esse dinheiro foi rendendo, se ele rendeu até R$ 250 mil numa instituição financeira e essa instituição quebrou, o FGC vai lá e vai te devolver esse limite. Se você tinha acumulado R$ 260 mil nessa instituição financeira e ele quebrou, você vai receber R$ 250 mil também. Você perdeu R$ 10 mil. Então, esse é preconceito. E aí ele é válido para quem? Tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, a alternativa aqui é a alternativa B. Bom, aqui nessa questão a gente tem que ter aquela tabelinha de alíquotas muito bem guardadas. Então, imagina assim. Quais são as faixas de rendimento? A gente tem o chamado o imposto de renda na renda fixa e ele é regressivo. Então, o que significa? À medida que você vai ficando mais tempo, você vai pagando menos imposto até chegar a um valor mínimo. Então, aqui você tem, por exemplo, os dias. Então, até se você ficar com esse CDB e você resgatar antes de 180 dias, a alíquota vai ser de 22,5% sobre o que rendeu. Se você ficou de 181 dias até 360 dias, basicamente, se você resgatou neste intervalo, a sua alíquota vai ser de 20%. Se você resgatar de 361 dias até 720 dias, a sua alíquota vai ser de 17,5%. E se você resgatar acima de 720 dias, acima de 720, no caso, 720, mais 15% de R sobre o rendimento. Então, a maneira mais fácil de você tentar decorar isso aqui é você perceber que ele vai caindo 2,5%. Então, de 22,5% você só vai, se você ficar com dúvida, é só você diminuir 2,5% até 15%, que é o mínimo nessa questão. Então, se ele resgatou após 200 dias corridos, onde que ele está? Ele está nessa faixa aqui de 20, né? Então, a resposta é a alternativa C. Bom, se cair essa questão, o que a gente tem que ter em mente, tá? Antes de mais nada, o que é uma debênture? A debênture é um título de dívida emitido por uma empresa. para se financiar. Então, uma empresa, na estrutura de capital social de uma empresa, acho que é legal a gente passar rapidinho aqui, porque é fácil isso aqui para decorar. Você vai ter o ativo, que é o que gera receita, e você vai ter aqui o passivo, que é o que gera despesa, e vai ter o PL. Na estrutura de capital social de uma empresa, você vai ter, então, o capital próprio, que está aqui no PL, e você vai ter o capital de terceiros. O capital de terceiros é exatamente isso. A empresa está emitindo uma dívida, uma debênture, para captar dinheiro de terceiros, né? Por que não o capital próprio? Porque aqui a empresa está emitindo ações para transformar em acionista. Que são, você vai na B3, você compra a ação da Petrobras, você virou um acionista da Petrobras, você virou um sócio. E aqui você é um credor. Então, o que acontece? Qual que é o documento, o principal, ele está falando? O principal documento legal é aquele documento onde você vai ter, basicamente, diversas informações sobre essa debênture, sobre o título. Que informações são essas, né? Você vai ter, por exemplo, o prazo de vencimento dessa debênture, né? Então, a gente vai ter o vencimento, você vai ter qual que é a taxa de remuneração que vai receber, você vai ter qual que é, aonde vai ser usado, serão usados esses recursos, né? Por que a empresa está captando, quais são as obrigações da empresa, e por aí vai. Então, o nome desse documento é escritura de emissão, alternativa C. Ainda falando de debênture, agora vamos para a parte de garantias, né? Uma debênture, como a gente já falou, ele é um título, ele é um título de uma dívida emitida por empresas. Como ele é emitido por empresas, ele não é do setor financeiro, um banco, uma financeira, ele não tem a garantia do FGC, por exemplo. Ou seja, o investidor, ele incorre num risco um pouco maior. E logo, a remuneração também, ela tem que ser maior, né? A remuneração, normalmente, ela é maior justamente pelo risco, que é maior do que você pegar um CDB, uma NCI, uma NCI, etc. Então, aqui ele está perguntando nos níveis de garantias de uma debênture, corre o maior risco de crédito qual o investidor? Ou seja, qual que tem o maior risco de crédito se essa empresa quebrar, ela der default, por exemplo, que a gente chama, o que vai acontecer? Se ela quebrar, quem está correndo o maior risco de não ter o dinheiro de volta, que é o risco de crédito, o risco de quebrar. E aí, a gente tem uma regrinha que todo mundo usa que chama refluxo. É só você decorar refluxo, que é aquela questão quando você come alguma coisa e você fica com uma ânsia e tudo mais. Por quê? Porque ela vai dar garantia mais forte que é essa aqui, a garantia mais forte que é a garantia real e ela vai descendo para as garantias menores até chegar na subordinada. Então, aqui corre mais risco a subordinada. Por quê? Porque para esse credor receber esse dinheiro de volta, no caso de default, todo mundo que tem essas garantias vai receber antes dele, por exemplo. Então, a questão aqui é a alternativa D, espécie subordinada. Então, vamos para essa questão que está falando agora um pouco das exigências legais para a emissão de uma debênture incentivada e, no caso, como é incentivada, ela está até meio que sendo redundante um pouquinho falando que ela é incentivada e tem rendimento isento para a pessoa física. Então, vamos ver cada questão e entender quais são algumas dessas exigências. Ah, o prazo médio ponderado superior a dois anos? Não. Está errado por quê? Porque o prazo médio ponderado é superior a quatro anos. Então, essa primeira já está errada. remuneração por taxa de juros pós-fixada. Errada. A taxa não é pós, é uma taxa pré e ela tem que também ser atrelada ou à taxa referencial, a TR, ou algum índice de preço. Vamos dizer IPCA aqui, vai em inflação. Pagamento periódico de juros com intervalo mínimo de 180 dias. Alternativa C, isso que está correta. Então, quando a gente tem uma emissão de debêntios incentivada, isso aqui realmente ela faz parte. O pagamento periódico de juros e tem que ter um intervalo mínimo entre esses pagamentos de 180 dias dá mais ou menos seis meses. Por que não, AD? Obrigação de recompra dos títulos pelo emissor durante os dois primeiros anos. Não. É o contrário. Na verdade, isso aqui não pode ocorrer. Ele é vedado. Por que ele é vedado? Porque, na verdade, você tem que proteger de certa forma também os credores que estão investindo porque debêntures que são títulos de empresas tem um risco um pouco maior no caso de uma empresa quebrar. A alternativa correta é a C. Bom, essa aqui é uma questãozinha conceitual fácil também. A única coisa que a gente não pode confundir, órgão responsável pela emissão dos títulos públicos federais. A gente tende a pensar que é o Banco Central. Errado. Não é o Banco Central, no caso. É a Secretaria do Tesouro Nacional. É o Tesouro Nacional. Não é Casa da Moeda, não é CMN. A alternativa B é a correta. Bom, aqui a gente já está falando agora de uma NTNB. O que é uma NTNB? Agora começa a sopa de letrinhas. Ele é um título público federal cuja remuneração vai te pagar uma inflação, a taxa de inflação, mais uma taxa pré-fixada acordada. Então, o principal intuito quando você investe num produto que tenha a inflação garantida, como é esse caso, é você ganhar o tal do juro real, que é isso aqui. Qualquer taxa que você tiver aqui você está ganhando da inflação de qualquer jeito. Então, o que ele está perguntando é por qual índice ele tem o valor nominal atualizado. E aqui, como a gente está falando de inflação, a gente já pode eliminar taxa DI e taxa SELIC, que são taxas de juros basicamente e não tem a ver com a inflação aqui. Qual que é a dúvida? É o IGPM ou é o IPCA? A alternativa B é a correta, é o IPCA. Atualmente, você já não existe mais títulos públicos indexados ao IGPM, tá? Então, as NTNBs são IPCA, que é a alternativa B a correta. Essa aqui também, a LFT, para quem não conhece, muita gente conhece, na verdade, a LFT como um outro nome, né? As pessoas conhecem como Tesouro SELIC. Quais são algumas características dela? Primeiro, ela é pós-fixada a taxa de juros, pós-fixada a taxa de juros, e ela tem liquidez diária, né? Mais zero, que você consegue resgatar. Vamos colocar D mais um também aqui, porque na prática, pelo menos, se resgata hoje, muitas vezes demora um dia útil para cair mais a liquidez diária, porque até o resgate em sete dias é considerado liquidez diária. Outra coisa importante disso daqui, então, a saber, é que ele é considerado, pelo menos no Brasil, como taxa livre de risco, porque, basicamente, o pior cenário seria o país quebrar para você ter algum risco de crédito. Então, é o produto mais conservador que pode existir, e ele sempre vai acompanhar a taxa de juros, porque ela é pós-fixada. Então, aonde a taxa de juros for, por exemplo, o Tesouro SELIC vai acompanhar. Então, a única dúvida agora é assim, a LFT, ela remunera investidores com juros semestrais? Não. Porque uma das características é que ela não tem juros semestrais, né? Ela não tem juros semestrais. não tem cupom. Então, só pode ser no vencimento, e é com base na taxa DI ou na SELIC. Como a LFT é um título público federal, o que acontece? Só pode ser na taxa SELIC, né? Porque ela não é financeira, né, do mercado interfinanceiro. Ela é um título público. sempre que se fala em título público, a gente está falando de SELIC. Alternativa D é a resposta. agora falando da nota do Tesouro Nacional Série F, também, né? Ela é um título público. Primeira coisa, é um título público federal. E ela é pré-fixada. Só que quando a gente fala de título público federal, pré-fixado, quando a gente fixa uma taxa, ou seja, imagina que ele vai te pagar 10% ao ano. Isso aqui você vai ganhar com certeza até o vencimento 10% ao ano, né? E o que que acontece? Você tem dois tipos de pré-fixados. Você tem a LTN, LTN, e você tem a NTNF. As duas são pré-fixadas. Qual que é a diferença entre elas? A LTN não tem cupom, não tem cupom, e a NTNF tem, que é o caso aqui que a gente está falando. Então ele quer saber como que remunera esses juros. Então, como ele tem remuneração de juros intermediários, a gente pode ver que no vencimento esquece. O que que é no vencimento? É você compra o título e ele vai te pagar, você comprou aqui, é onde você comprou, e ele vai te pagar aqui. Só que como ele tem juros intermediários, ele vai te antecipando, né? Ele vai antecipando alguns valores para você quando vai batendo cada semestre. Então, sabendo disso, a gente sabe que é semestral. E ela tem uma base em taxa fixa de 10% ao ano, né? É o número de referência. Então, esses juros, ele tem como referência 10% ao ano de remuneração. Com base na inflação, não tem nada a ver porque ela é um pré-fixado, não é, não tem nada a ver com o NTNB ou NTNB principal. Alternativa A, a questão correta. Aqui a gente está falando da regra do valor mínimo de 30 reais para adquirir a fração mínima de um título público. Primeiro, o que é o tesouro direto? Muita gente confunde o tesouro direto como se fosse o próprio título selic, mas o tesouro direto, na verdade, é a plataforma de negociação para a pessoa física poder comprar títulos públicos federais. E por que que se fala que os títulos públicos são muito democráticos? Exatamente porque com o valor a partir de 30 reais, você já consegue comprar a cota mínima de um título. E nesse caso, qual é a cota mínima de um título? Tem que ser 0,01% 0,01% do título, no caso. Então, essa que é a cota mínima. Só uma curiosidade, não dá para comprar por 30 reais, mas é um pouquinho mais, é 30 e poucos reais, na verdade. Então, a questão correta aqui é a alternativa A. aqui também está falando da letra do Tesouro Nacional, LTN. Então, o que acontece? A gente sabe que ela é um título público federal, ela é um título público federal e ela é prefixada. Ela é um título prefixado. Então, a gente elimina Selic e elimina IPCA. Agora, qual que é a questão? Ela tem juros semestrais ou não? Quando a gente está falando dos títulos prefixados, basicamente, deixa eu cortar aqui, a gente vai ter dois tipos, tá? Uma delas é LTN e a outra delas é NTNF. O que acontece? Uma delas tem cupom e a outra não. A que não tem cupom é a que tem menos sigla. Então, a LTN ela não tem cupom. Não tem cupom. E aqui, obviamente, tem cupom. Então, a nossa resposta, na verdade, é tesouro prefixado alternativa C. Porque ela não tem cupom. Se tivesse pedindo NTNF, aí seria alternativa D. Mas não é o caso. aqui é uma questãozinha rápida e conceitual também. A caderneta de poupança, ela oferece uma remuneração atrelada a que taxa, né? Vamos primeiro para as mais discrepantes aqui, que não tem nada a ver. A primeira delas, obviamente, que não tem nada a ver com a inflação. A segunda delas, também, o que pode confundir a taxa D também não. E a resposta vai ser a letra C. É uma taxa referencial que a gente chama, tá? Então, é atrelada a ela no caso de caderneta de poupança conceitual mesmo de decorar. A poupança, ela tem uma regrinha aqui, né? E essa regra significa que dependendo de onde tiver a taxa Selic, a meta da taxa Selic, a remuneração dela vai mudar para o investidor. Então, o que vai acontecer nesse caso, né? A nossa Selic, a cada 45 dias, o COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, se reúne, né? COPOM, opa, COPOM, a cada 45 dias para definir qual que vai ser a meta da Selic. E essa meta é definida de acordo com a inflação, porque o objetivo da política monetária é controlar a inflação. Então, o que vai acontecer? o Banco Central vai lá com o Comitê de Política Monetária e vai aumentar a Selic ou não. Quando se fala de remuneração da poupança, qual que é a regrinha básica, né? Então, a gente tem que guardar, na verdade, o número 8,5% de Selic ao ano. Quando a Selic estiver abaixo de 8,5%, que é o caso que o problema nos dá também, né? Está abaixo de 8,5%, o que vai acontecer? Qual que vai ser a remuneração dela? A remuneração dela vai ser a alternativa C. A poupança, ela vai te dar 70% da Selic. Então, por exemplo, a Selic está em 8%, você vai ganhar basicamente 70% desses 8%, mais uma taxa referencial. Essa taxa referencial é praticamente zero, tá? É irrelevante praticamente. E se estiver acima, né? De 8,5%? Se a Selic estiver acima, o que vai acontecer? Basicamente, a remuneração que você vai ganhar é de 0,5% ao ano, travado, mais a taxa referencial. Então, a alternativa C é a alternativa C aqui na questão é a alternativa correta. Essa questão aqui é uma pegadinha, né? Está falando de poupança. Poupança. para uma pessoa física. Poupança para pessoa física é isenta. Não tem imposto de renda. Alternativa A é a questão correta. bom, aqui a gente está falando de uma operação compromissada. É uma operação considerada de renda fixa, de baixíssimo risco. Normalmente, por exemplo, operações compromissadas, os próprios bancos fazem entre eles, né? Tipo, tem que vender um título com o compromisso de recomprar. Então, basicamente, qual que é a alternativa nesse caso aqui? É exatamente uma que vai ter essa resposta que eu falei. Então, comprar um título, não. A compromissada pode até confundir um pouco, porque ela começa com a instituição vendendo o título para recomprar depois. Então, vamos ver as opções. B, vende o título para o investidor com o compromisso de recompra. Essa aqui é a resposta correta. Letra B, né? A D, porque não vende o título para o investidor com o compromisso de não recomprar. Errado, porque aí não é compromissada, como o nome diz. E essa é a alternativa. Ainda falando das compromissadas, que é aquele título que a instituição vende com o compromisso de recomprar, ele está perguntando qual é o prazo da operação. Vamos ver cada questão aqui. Alternativa A de no mínimo dois dias? Não. Alternativa de no máximo cinco anos? Não. O que acontece com a operação, com o prazo dela, não tem algum dia máximo ou não. O que vai ser a resposta vai ser, na verdade, ligado ao prazo do instrumento que está servindo como lastro para ela, né? Então, o ativo que está servindo como lastro, ela tem que ter a compromissada que foi gerada em cima deste ativo, ela vai ter que ter um prazo inferior ou igual ao que está servindo como lastro. Por quê? Porque se for um ativo que tem um vencimento, sei lá, de um ano, essa compromissada não pode durar mais que um ano, porque senão você está correndo um risco maior aqui, né? Então, basicamente, por esse motivo que a alternativa D é correta e a C também está errada. Nessa questão, vamos voltar um pouquinho de que tipo de operação uma compromissada se parece. É uma renda fixa. Então, por ser de renda fixa, como é que vai ser tributado a alíquota de imposto de renda sobre o rendimento, ou seja, sobre o lucro dela? A gente vai ter aquela tabelinha de regressiva, né? para a renda fixa. Então, essa tabela regressiva, quais são os prazos para a gente lembrar? A gente tem 22,5% de alíquota, a gente tem 20% de alíquota, 17,5% de alíquota e 15% de alíquota sobre o rendimento. Se você resgata antes de 180 dias, você vai pagar 22,5%. Se você resgata entre 181 dias a 360 dias, 20%. Se você resgata de 361 dias a 720 dias, 17,5% e acima de 720 dias, 15% de R sobre o rendimento. No caso, ele está falando que ficou 500 dias corridos. No caso de 500 dias corridos, o que vai acontecer? Alternativa 17,5%, letra B é a correta. que vai acontecer. Se você resgatou o rendimento. Se você resgatou o rendimento. Obrigado.